Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Mulher Maravilha, Terra Morta. Esse é um quadrinho que eu vi ser bastante elogiado. Inclusive, eu acho que até demorei para ler. Bastante gente já comentou esse quadrinho aqui no Brasil. E quando eu falo já comentou aqui no Brasil, não estou tendo como ponto de referência quando o quadrinho saiu nos Estados Unidos, não. Quando saiu lá, bastante gente comentou aqui também. Mas depois da saída dele aqui, depois que a Panini publicou esse quadrinho aqui, já tem bastante resenhas por aí. Embora eu não tenha visto as resenhas, até porque eu sempre espero um pouco, espero fazer a minha resenha até para dar uma olhada com mais cuidado em outras. Eu peguei vários comentários, por exemplo, no Facebook, a galera elogiando. Enfim, é um quadrinho bastante elogiado. Mas o que nós temos aqui? Nesse encadernado da Panini, está compilada a minissérie em quatro partes Mulher Maravilha, Terra Morta. Ou seja, aqui tem uma história completa, que é escrita e desenhada pelo Daniel Warren Johnson, que inclusive fez sua estreia na DC com esse quadrinho. Deixa eu mostrar os desenhos dele para vocês. Esse quadrinho, pegando uma rápida sinopse, ele mostra a Mulher Maravilha despertando em um futuro pós-apocalíptico. A humanidade praticamente extinta, ela vai acabar encontrando um bolsão, um agrupamento de humanos, mas a humanidade está praticamente extinta por um acontecimento de séculos antes. Ela não tem memória do que aconteceu, ela não tem memória, e ela desperta nesse mundo totalmente devastado. Essa é uma ideia que ela lembra um pouco uma que o Snyder usou recentemente para o Batman. Só que aqui, em Mulher Maravilha, Terra Morta, a coisa rende bem mais. Rende bem mais. Em Mulher Maravilha, Terra Morta, o Daniel Warren Johnson não reinventa a roda. Em certo sentido, esse aqui é um típico quadrinho de super-heróis. Inclusive nas suas derrapadas. A passagem do tempo aqui, em alguns momentos, é muito problemática. Bom, ao ler vocês vão ver, não vou entrar tanto nesse elemento. E eu não estou falando da passagem do tempo dos séculos antes da Mulher Maravilha derrapar, não. A passagem do tempo dentro da própria história. Certas situações vão acontecer, um ataque vai acontecer em três dias, mas a passagem do tempo ali parece que não fecha tanto. Esse é só um exemplo. Há também uma situação de uma pessoa que nunca andou pelo mundo indo até o Polo Norte em uma moto em pouquíssimo tempo. Enfim, há essas derrapadas. Que são derrapadas, como eu disse, bem comuns da gente ver em quadrinhos de super-heróis. Como eu disse, é um quadrinho típico de super-heróis, inclusive nos seus problemas. Mas com os seus problemas, a gente não pode negá-los, com os seus problemas, é um quadrinho típico muito bom. É um quadrinho realmente muito bom. Inclusive, quando a gente pensa na Mulher Maravilha, tudo que define a Mulher Maravilha como personagem está aqui. Só que o que o Warren Johnson faz é colocar tudo que define essa personagem em um outro contexto. Em um contexto onde tudo deu errado. Mas tudo está lá. A sua esperança na humanidade, a sua relação com o mundo do patriarcado. Na verdade, a relação de Temískira com o mundo do patriarcado. A missão da Mulher Maravilha de Embaixadora da Paz. Ela é uma guerreira quem busca ser Embaixadora da Paz. Só que, ao mesmo tempo que tudo isso que é definidor da personagem está aqui, ela é reinventada. Ela é reinventada. O Warren Johnson insere um elemento na origem da personagem que a modifica. Inclusive, modifica um pouco a relação dela com os poderes. O que fica muito bom aqui na história. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, porque isso é importante. Mas tudo que define a Mulher Maravilha está ali e, ao mesmo tempo, ela é reinventada. A certo frescor. E algo bem legal, da maneira que a personagem é apresentada aqui, e que é muito coerente com o que nós vemos nos últimos anos da Mulher Maravilha, é que a Mulher Maravilha é alguém que deseja salvar. Salvar não apenas os homens bons dos homens maus. Ela não quer apenas salvar os bons dos maus. Ela quer salvar os maus da própria maldade. A gente pode dizer que toda essa obra aqui é uma obra sobre redenção. E eu acredito que eu já tenha dito aqui no canal que eu gosto muito de histórias sobre redenção. Inclusive, para ser justo com o Warren Johnson, parte desses deslizes que eu disse, passagens do tempo, parte dos deslizes da obra, eles são... Porque o Warren Johnson não queria trabalhar aquilo. Ele queria fazer a história do ponto X para o ponto Y. E é esse ponto Y que ele queria trabalhar, né? São recursos, né? Não dos melhores, mas que o Warren Johnson usa para chegar no ponto que ele quer. E esse ponto que ele quer é bem bacana. E os desenhos, minha gente, que vocês estão vendo aqui, eles são desenhos muito cinéticos, assim. A narrativa é muito imersiva. A gente... Bom, a gente está dentro desse mundo, né? A gente está dentro desse mundo onde tudo deu errado. A gente está vivenciando aí o drama da Mulher Maravilha. Que ela quer entender esse mundo, né? O que aconteceu. E ela quer exercer um papel, né? Ela não quer que a humanidade apenas sobreviva. Ela quer... E são palavras dela aqui na história. Ela quer que a humanidade prospere, assim. Ela quer que a humanidade prospere, assim. Esse é um padrinho que me parece escrito por alguém que gosta de super-heróis, sabia? A gente lê uma história dessa, assim, né? Porque, às vezes, muita gente que escreve super-herói não gosta de super-herói, né? O cara pode ser até... Ou outra gente é talentosíssimo, né? Mas o cara não tem gosto. Ele quer desconstruir aquele personagem. Ele quer contar outra história. Ele quer super-inverter. Quer fazer, às vezes, críticas aos personagens. Ou ao próprio, sei lá, arquétipo de super-herói. E não tem nada de mal nisso, né? Excelentes histórias saem disso. Mas aqui não é isso, né? Mas aqui é até uma celebração, assim. Até uma celebração de alguém que gosta muito de super-heróis e que parece gostar bastante da Mulher-Maravilha. Inclusive, né? A relação da trindade, né? Quando eu falo da trindade, é o Batman, Superman e Mulher-Maravilha. E quando eu falo, tem que ver que a Mulher-Maravilha está num mundo onde, bom, praticamente toda a humanidade morreu. Então, necessariamente, não necessariamente ela vai ter uma relação, sei lá, presencial com esses personagens, vamos chamar assim, né? Mas a maneira que o relacionamento entre os três é construído é bem legal. É muito rápido, minha gente. Porque, como eu disse, é um quadrinho muito cinético, né? A ação, ela toma a frente várias vezes. Mas isso também é bem colocado, essa relação. Assim, em resumo, é um quadrinho comum. Mas, ao meu ver, é um ótimo quadrinho comum. É ótimo, inclusive, bom, tendo seus deslizes, né? E, particularmente, eu acho que nós precisamos de mais autores que façam mais isso, sabe? Bom, autores que tenham um certo gosto por super-heróis e contem histórias de super-heróis. Histórias que peguem elementos que, bom, pelo menos tradicionalmente têm sido definidores desses personagens e, às vezes, podem colocar num outro contexto ou podem colocar no próprio contexto desses super-heróis, mas criando histórias que são legais, que são inventivas, que têm algumas tiradas, algumas bacanas, assim. Enfim, quadrinhos comuns, mas bem feitos, né? E é isso que nós vemos aqui. Como eu disse, digo, disse e repito, né? É um ótimo quadrinho comum. Inclusive, a situação colocada na Diana, né? É uma situação que eu vou dizer que, bom, eu nunca vi a Diana sendo trabalhada dessa maneira ao fim da história, né? Ao fim da história. Ao fim da história faz a Diana olhar, e aqui falo isso sem dar spoiler, né? Ela faz olhar para os próprios super-heróis e perceber, né? Que os próprios super-heróis, com as maiores boas intenções do mundo, podem cometer erros graves, assim. Podem cometer erros graves, né? Podem não se controlar, podem ter suas fraquezas. Enfim, é bem legal. Bom, estou até me segurando para não dar tantos spoilers, né? Mas é uma história que trabalha isso, né? Trabalha o como lidar com o peso da culpa, como lidar com a... Como lidar quando nós cometemos erros terríveis, que aparentemente não podem mais ser sanados, né? Enfim, tem temas que eu, particularmente, como eu disse já, né? Que eu gosto muito, né? Essa ideia da redenção, para mim, está... Bom, tenho isso um pouco na minha visão de mundo, na minha visão da vida, mas também gosto muito disso em histórias, né? Essa coisa do... Não salvar só o bondo dos maus, mas salvar da própria maldade. Mas vamos lá, né? Bom, encaminhando aí para o fim, repetindo, né? Gostaria de ver mais quadrinhos assim, que não pretendem reinventar a roda a cada estante, né? Aquela coisa, às vezes a galera tem muito isso, né? Tipo, de ter que criar uma coisa bombástica para gerar o hype, para a galera... Sei lá, os quadrinhos rodar na mídia e chamar a atenção. Mas isso acaba impactando nas próprias histórias contadas, né? Às vezes fica o hype pelo hype. Tem autores que sabem fazer isso, né? Cria uma situação que ecoa muito, né? Às vezes, caramba, sei lá, vai acontecer uma coisa com um super-homem, né? Aí você vê, né? A história contada não é tão bem contada, não é legal, né? Fica só o conceito pelo conceito. Aqui não, né? A ideia de Daniel Warren Johnson, o conceito que ele colocou, né? Como eu disse, né? Mulher Maravilha, ela... Os elementos que a definem sendo colocados em outro contexto... Ele... Tudo isso está dentro de uma história que é bem contada, né? Que é bem contada. Que tem uma narrativa imersiva. É um gibi bem legal. Inclusive, espero ler mais do autor, né? Eu... Já não é segredo pra ninguém, né? Eu curto bastante super-heróis, assim. Eu curto bastante super-heróis. E é muito legal quando eu pego um gibi como esse, né? Um gibi como esse. Onde eu leio e tenho a sensação de que quem escreveu também gosta de super-heróis. Enfim, minha gente. É isso. Acho que já falei um pouco demais. Talvez tenha girado um pouquinho em círculos. Mas está aí o meu olhar sobre Mulher Maravilha, Terra Morta. Você concorda com o meu olhar? Você acha que é um ótimo quadrinho comum? Não. Ou então não acha que é um quadrinho legal? Ou então acha que não é comum? Que é fora da curva? Bota teus comentários aí, né? Não esquece de curtir também. De compartilhar. Mostrar pros outros. É isso que faz aqui o canal crescer, né? Isso que faz a nossa comunidade aumentar. Lembra do link da Amazon. Está na descrição do vídeo. Fazer uma compra nessa loja usando esse link. Isso ajuda demais o canal. Vou adiar tanto o link geral quanto o link também para Mulher Maravilha, Terra Morta. Caso alguém tenha interesse. Deixa eu lembrar. Tem também o link da Panini. Vai estar na descrição também, né? Caso compre nesse link também ajuda o canal. É isso, minha gente. Valeu por assistir. Um abração. E até o próximo vídeo. Tchau.